Hi guys, meu nome é Duda do canal Guirgiris e hoje vamos mostrar pra vocês um método para evitar a ferrugem do ferro sem tinta, sem óleo, sem tratamento nenhum. Somente com este metal aqui. Nós fizemos este teste de corrosão durante 30 dias, então bora pro vídeo. Esse processo é normalmente chamado de proteção catódica ou ânodo de sacrifício, muito usado em embarcações metálicas, motores de polpa, tubulações marítimas e terrestres. E tem outros inúmeros usos. Não vamos entrar em detalhes, mas o princípio é o seguinte, metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício é qualquer metal utilizado em estruturas submetidas a ambientes oxidantes, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. E alguns exemplos que são os mais comumentes são o zinco e o magnésio. Nós usamos o zinco, né? Não usamos o magnésio, sim o zinco. E aí nós temos esse formato em barra e esse cilíndrico. E aí nós cortamos, aqui como vocês podem ver, ó, essa ruela no torno. E agora vocês vão ver como fizemos isso. E aí 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 Durante o vídeo eu falo níquel e está escrito também níquel na placa, mas na verdade é zinco, tá? Me desculpe aí. Como fizemos? Bom, nós fizemos este painel com quatro pedaços de aço de metalom e em cada um nós lixamos para deixar no metal puro. Logo, aqui temos como está escrito controle 1, que seria o controle deste, e esse que seria o controle 2, o segundo seria o controle desse. E bom, agora vamos começar. A gente tem esses dois anéis de níquel, iremos colocar nesses dois daqui. Então vamos lá. E agora que parafundamos, vamos passar a acetona para tirar toda a gordura. Ok. 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 Aqui nesse copo nós temos água com sal, como eu havia dito, nós vamos colocar nesses dois aços. bom, vamos lá. Lembrando que tem que tomar muito cuidado para não espirrar nos dois do lado. Agora vamos para esse daqui. Bom, guys, antes de qualquer coisa, só quero lembrar que o níquel tem que estar exposto, né? Ele não pode ter tinta, fita, nada disso. Mas, depois que nós deixamos a água com sal secar, agora vamos colocar no tempo. Então, bora lá. Aqui se passaram dez dias e já teve chuva, calor, frio. De tudo. De tudo. Está aí como ficou. Aqui já se passaram vinte dias e já está assim, olha. Exatamente hoje se passaram trinta dias desde o início do nosso teste. E, guys, normalmente isso dura, esses testes duram meses. Só que a gente só fez em trinta dias para vocês terem mais ou menos uma noção. E também é importante ressaltar que as pessoas que vão deixar, né, esse material em um ambiente corrosivo, elas vão passar uma proteção, por exemplo, tinta, verniz, óleo, mas nós não passamos. Esse é o resultado, mas antes a gente vai falar do controle, o controle normal e o controle com zinco. Bom, aqui nós podemos notar essa clara diferença, né? Esse está bem mais corrido comparado a esse, né? Aqui, nesses pontos, olha, tem essa corrosão mais profunda e aqui nós podemos notar que quase não tem nenhum disso, desse tipo de corrosão, né? Então, aqui, ó, já tomou parte, muita, uma erosão aqui já foi bem grande, olha aqui, ó. Foi bem leve e então com o zinco podemos ver que esse processo é bem mais lento. Aqui é o controle com sal, esses dois aqui. Dá pra perceber, né, que ambos foram bastante corridos, né? Porque o sal é um material que vai corroer bastante, né? E aí, olha, só que aqui podemos ver essa clara diferença que esse daqui tá bem mais corrido do que esse. E também em volta do níquel, do níquel não, desculpa, do zinco, ele tá bem limpinho, olha. E também, ó, tem áreas mais claras com menos corrosão. Esse aqui quase 80, mas não 80, né? Mas grande parte foi corroído. E um fato interessante é que o zinco, ele não precisa estar em contato com o metal. Você pode fazer uma ligação, ó, com fio elétrico de cobre e, ó, aí vai ter o mesmo efeito do que colocar o zinco em contato com o metal. E nós tivemos a ideia de colocar o zinco no barramento do nosso torno, porque assim não vai oxidar tanto a região, né, o local. Mas também a gente vai continuar pondo óleo e etc, porque é importante. Bom, vendo aqui o tempo passar, passou pela minha cabeça o seguinte. Por que a gente não deixa esse teste mais alguns meses assim? E lá em 2022 a gente volta com esse vídeo pra vocês. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Então, guys, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu também espero que você tenha gostado. E é isso. Tchau! Tchau!